Eu gostaria de saber toda a verdade Se você me quer Se tudo já não passa de amizade Ou se ainda é meio sem o coração Eu vou embora, quero saber Eu vou embora, sem me dizer Eu vou embora, quero saber Se você me quer Eu vou embora, quero saber Eu vou embora, quero saber Eu espero, eu espero Você sabe que eu adoro o seu jeitinho Eu vou embora, quero ver Se você ainda quer O meu carinho Fale agora, por favor Eu vou embora, quero saber Eu vou embora, sem me dizer Eu vou embora, mais respeito Eu vou déjà me dî טo Eu vou embora, eu passo na, podre Eu vou embora, sei tudo já não Eu vou embora, sei tudo já não Sebe bem, sebe bem. E que você tem, que você tem que te mentir. Não me maltrade, não seja tão ruim Tá nos seus olhos que você gosta de mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aplausos